Me pediram para fazer esse cálculo, menos 12 quintos vezes 7 décimos. Aqui temos a multiplicação de dois números com sinais diferentes, então o resultado vai ser negativo. Eu coloco um traço de fração e veja que a gente pode simplificar antes, porque aqui eu tenho 12 em cima e aqui eu tenho 10 embaixo, eu identifico que esses dois números são divisíveis por 2, tanto o 12 como o 10 são divisíveis por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6, 10 dividido por 2 é igual a 5, pronto. O que sobrou em cima? Apenas 6 vezes 7, 6 vezes 7 é 42, aqui está. E o que sobrou no denominador? Apenas 5 vezes 5, 5 vezes 5 você sabe é 25. Então o resultado de menos 12 quintos vezes 7 décimos é menos 42, 25 avos.